Protesto da torcida do Flamengo no desembarque do rubro-negro no aeroporto do Rio de Janeiro. Eu sou o Brown e me segue aqui no Maisinho, tem futebol todo dia. Aqui no meu perfil as imagens são do Ramon Wesley. Na verdade, Wesley e Ramon. Esse que é o perfil dele, né? Torcedores rubro-negros viram o Flamengo amargar mais uma derrota. Dessa vez no Campeonato Brasileiro de Virada para o Atlético Paranaense. E não deixaram barato na saída do time no aeroporto. Com Sampaoli no comando, o Flamengo só tem duas vitórias, contra o Maringá e contra o New Blancer. Contra equipes de maior nível, o Flamengo não conseguiu ser feliz. E a torcida nem vem cobrando especificamente Sampaoli, mas sim os jogadores. Confira as imagens aí no aeroporto. E o Flamengo já tem duas horas. Amém.